A Pai, Filho e Espírito Santo, o Virgem Maria Aí são as palavras primeiras, o Virgem Maria De Nazaré a Galileia, ai, 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 ai Jesus tinha viajado, ai, 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 ai A história da Poli de Reis, pelo meu conhecimento, é que os reis magos, né, do Oriente, quando Cristo nasceu, eles saíram da sua cidade, né, foram até a Magedoura adorar Jesus, onde que levaram os presentes, né, ouro, incenso, mirra, né, que ofertaram a Jesus e deram ali, ali cantaram, né, em homenagem ao nascimento de Jesus e saíram, né, anunciando que Jesus tinha nascido, esse é o conhecimento que eu tenho a respeito da folia, né. Já há 42 anos que eu participo da folia, né, deu 9 anos, né, todo ano, graças a Deus ainda não voltei nenhum ano, graças a Deus todos os anos eu vivi bem de saúde, que eu podendo, né, estar todo ano presente aqui nesse encontro. Essa folia, o início dela foi Estrela do Oriente, hoje é Paz e Estrela do Oriente. Estrela, Paz e Estrela do Oriente. Nós unimos os dois, as duas folias. Fracassou, fracassou os filiões, aí nós unimos, sabe o seguinte, né. E a folia de reis, pra mim, é uma secta religiosa do catolicismo. Ela é anunciação, é nascimento, é viagem, é adoração, é partido e falecimento. Eu gostaria que todas as folias de reis, todos os mestres de folia de reis, fizessem o que nós fazemos, não sair fora do rei da folia de reis. Fui em 20 de janeiro, que nasceu só o Sebastião. Fui em 20 de janeiro, que nasceu só o Sebastião. Fui em 20 de janeiro, que nasceu só o Sebastião. Eu sou da Folia de Minas do Sul, Murim, Pena de Ouro. Sou uma mulher e esse ano faz 7 anos que eu já saio de farda. Fora na Folia, eu já tenho 13 anos que eu saio na Folia. E muita gente fica admirada um pouco por eu ser mulher e sair como palhaço na Folia. Mas eu falo que é normal, como qualquer outro homem, normal. Não tem diferença. Tem muito preconceito por ser mulher, mas é tudo normal, tudo muito. Alguns respeitam o corpo de sinal, mas estamos aí para qualquer coisa. Se Deus me atençoar com saúde, o Concorda Clube de Reino não acaba nisso. Não, cara. Se Deus me atençoar com saúde, o Concorda Clube de Reino não acaba nisso. Não, cara. Se Deus me atençoar com saúde, o Concorda Clube de Reino não acaba nisso. Se Deus me atençoar com saúde, o Concorda Clube de Reino não, cara. Se Deus me atençoar com saúde, o Concorda Clube de Reino não acaba nisso. Amorim